Música 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 Salsa, aqui se pagas Paz limão, bitch, tipo uma praga Minha Rui cara, tá bisemprada Mães no nec, dançam galangos Mães no escuro, a girar como os pratos Eu faço connection, eu compro em stock Mãe plug quente, a remessa é Thor Let's get, let's get Não tenho salsa, eu tenho lombi 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 Money keep calling Wake up and pray for money Só de um beijo me chama de honey Tudo o que quero é passear no meu rally Vestir pra matar os bichos e túmulos Eres uma fronte, é o cúmulo Tô no outro way, waste my way Eu tô agrofado, faço isso everyday Ratatata, tô com minha gang A fecha business com o Manuel Scheng Pra tu arranjar, tipo Jack Scheng Sincrony beats, comando a street Peguei tua rua, virou minha stripper Hears me segue, eu mato com sniper Não tenho salsa, eu tenho lombi 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 Obrigado.